O vídeo de hoje vai ser caça. Vamos ver. Vamos caçar um tipo. Vamos ver. Eu estou achando... Ah! Achei uma boneca. Essa aqui. Sem cabeça. Não vale, né? Eu estou aqui no meu quintal. Está aqui no meu quintal. Lá para frente tem uma piscinona. Amanhã eu vou fazer o vídeo na piscina. Vocês vão gostar muito. Bye! Beijo. Top. Vou dizer que vocês gostaram. Aperta aqui. No like. Bye!